O cara tá aqui na escada, subiu ali atrás, ali atrás, ali atrás, ali atrás, ali aqui ó, aqui mavã, ajuda aqui, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, boa, vou roubar essa aí, vou roubar eu! Não! Morreu? Morreu, tá aqui, peraí. Opa, tem gente aqui, tem gente aqui! Fodeu, 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 fodeu. Fodeu mesmo. Não, não. Não, não. Tenta entrar no portal. Portal colocado. Ainda não tem problema. Fiz para o efeito. Ah, o cara me viu. Ele veio a toda atrás de mim. Bom, estamos dentro. A gente está no portal. O pacote está sendo lançado. Está tudo morto já. Os caras? Não, nós. Abandonou o tiro, Luca. Não, não abandonei. Abri o portal. Abandonou o tiro. E vazou e está certo mesmo. Agora é só voltar e recuperar, não é ele? Pô, perdi tudo de bom que eu tinha. Hã? 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 Entrou no portal, Luca. Entrou no portal. Entrou e voltou. Ah, eu só esperava um pouquinho. Tinha dois aí atrás de mim. Deve estar todo mundo aí. Ah, eu já fui. Acabou ainda, não acabou ainda. Acabou, uau, uau. Ele pode animar ainda. Não dá tempo. Oh, meu Deus. Tinha dois. Os caras vão tudo camperar ali, velho. Porra, louca. Os caras estão camperando o banner, fi. Tinha dois aí. Tinha dois aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Ora vai ter que clipar isso aí Já tá clipado Já vou clipar aqui Ai 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 E aí E aí Com participação do pai do mestre E aí E aí E aí